Casa Grande Móveis, olha que bonito esse jogo de sofá, Milton. Esse daqui, ele tem todo o interior dele, é importado, material importado. Ah, é? Todo material importado. Gente, tem muito móvel bonito. Agora, o que é melhor ainda? Só muito dinheiro não, viu? Porque o Milton fez o seguinte, ele colocou a loja toda com 30% de desconto. O André não tá vendendo muito bem, sabe? Não tá lá aquelas coisas, né, Milton? Crise tá pra quem não tá se mexendo. Vamos mexer, Milton. Ele falou, vou criar pra vender mais, né? Ganhar mais também, porque aí gira melhor os móveis. E a loja é imensa, a gente tem muito móvel pra vender. E outro, ele tá querendo renovar o estoque também. Então, o que acontece? 30% de desconto. Quer ver? Olha, por exemplo, uma sala jantar como essa aqui, tá? Com oito cadeiras, tecido lindo, hein? Né? De bom gosto. Cristaleira todinha. Olha a cristaleira, é uma senhora cristaleira. Preço normal, preço de etiqueta? Sai 8.204. Tá, aí você tá dando 30% de desconto. 30% de desconto nesse preço. Ele sai, no caso, por 5.743. Agora, com o preço da etiqueta, que é 8.204, mais 311, dá pra levar um conjunto em couro novo. Quer dizer, digamos que você não tivesse dado desconto nenhum nessa sala, tá? Vamos fazer desconto. Se não tivesse que ter mais 311, vai esse conjunto aqui de couro rodeio. Olha que opção legal. Quer dizer, você já compra uma senhora sala de jantar, pode comprar um jogo de sofá como esse aqui, olha. Comprando a sala de jantar, né? Pelo preço da etiqueta, esse jogo de sofá sairia por 311 reais. E olha, é uma delícia. É em couro, né? É um couro especial. É um couro especial. E a loja todinha, tá em promoção. Nós demos esse como exemplo, mas tem muitas outras coisas. O andar de cima também. Todinho. Todo em promoção. Quer ver? Olha, a gente separou um outro sofá aqui, gente. Também que tá muito bonito. Viu um babado ali, uma franja legal. Olha aqui as almofadas soltas. Muito, olha, delicioso. Aqui, olha, Capitonê também, né? Toda espuma só. Muito lindo. Quanto vai sair esse? Preço de etiqueta normal? 2,640. Com desconto, 1,848. 1,848. Tá bacana ou não tá? Olha, 30% de desconto tem que aproveitar agora e vir correndo aqui pra Casa Grande. No domingo eles abrem das 10 às 17 horas. Na Rua da Moca, 2,486. O telefone qual é, Milton? É 264-9466, próximo à Avenida Paz e Barros. Ok. Aproveitei 30% de desconto? Deixa a casa linda agora.